O encontro foi realizado em Olímpia, cidade turística que recebe milhares de pessoas. Mas outros municípios da região também se destacam no cenário turístico. Itu é um dos exemplos. Itu tem várias frentes. Primeiro, uma localização geográfica privilegiada. Tem o turismo histórico, as suas igrejas, o seu casaril. Tem o turismo das coisas grandes, pela fama de que Itu tudo é grande. E Itu também tem o turismo de negócio. Então, nesse sentido, nós temos investido muito na Secretaria de Turismo, investido muito no turismo, mostrar que Itu é uma grande cidade, acolhedora, não só grande na fama, como grande também no seu coração. E tentando receber pessoas e trabalhar nessa área, nessa indústria efetiva que é o turismo no Estado de São Paulo e no Brasil. As instâncias possuem estrutura e serviços direcionados ao turismo, seguindo legislação específica e pré-requisitos para qualificação. São 70 municípios com essa classificação em todo o Estado de São Paulo. E eles podem ser destacados como turísticos, climáticos e hidrominerais. Nossa cidade é uma cidade bem conhecida, mundialmente conhecida. Estamos aí comemorando 300 anos de encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, nesse ano jubilé. E é uma cidade que recebe hoje 12 milhões de visitantes. E acredito que nesse ano chegará em torno de 15 a 16 milhões. Nós recebemos ali vários atletas na Yakult, que tem o maior centro de treinamento de beisebol da América Latina, está na nossa cidade. Nós temos a Seishonoye, nós temos um templo budista muito bem visitado por pessoas do mundo todo. Enfim, Ibiúna é uma cidade que tem várias alternativas. Nós temos nossas represas, nós temos as nossas grutas, as nossas cachoeiras. A nossa riqueza natural, ela é maravilhosa e exuberante. O encontro em Olímpia foi por iniciativa da Precesp, Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo. Uma tentativa de impulsionar o turismo no Estado. A gente vem pleitear verbas para os nossos municípios. Então, Caraguatatuba ontem foi contemplada com um projeto de 4 milhões e 200 mil reais, que eu tenho certeza vai atender muito mais a região. E atrair o turismo mesmo. Então, o turismo, principalmente aqui do interior, que vá para Caraguatatuba, nós estamos esperando por cada um de vocês. Essa comunhão de força, dessa energia toda, é que faz com que o turismo de São Paulo esteja sendo energizado cada vez mais. E, obviamente, estou muito orgulhoso de estar fazendo parte desse time de pessoas, de prefeitos e prefeitas, que querem fortalecer sobre a maneira o nosso turismo. Títulos que fazem com que estes municípios recebam centenas, milhares de visitas todos os dias, fomentando ainda mais o turismo. Agora, realmente, o investimento tem que ser mais em estruturas de turismo, diretamente, em parques, arenas, multiuso. Você tendo instalações de qualidade, com acessibilidade, que já vem boa pela infraestrutura que foi investida no passado, sem dúvida, atrai mais. Essas reuniões que possibilitam, não só buscar novos recursos, mas orientar aonde esse recurso vai ser colocado. Isso, para a gente, é muito importante. É um know-how diferenciado que coloca a gente, quando a gente recebe esse recurso, olha, especificamente no turismo para isso, vamos fazer uma reforma, vamos fazer uma área de lazer. Então, para a gente, facilita em muito. O tema foi debatido durante dois dias em Olímpia. Prefeitos de várias regiões participaram do encontro. A Água de São Pedro é uma cidade turística, uma cidade que, com poucos toques, é uma pedra de muito valor, que tem que saber ser lapidada. Então, está fácil, ela é pequena, simpática, pouca coisa deixa ela melhor ainda. Hoje, a gente está, na verdade, fomentando o turismo através dos feriados. Nossa proposta é atrair uma demanda a cada vez mais famílias, a gente está criando cada vez mais situações de qualidade, de bem-estar. Curtir essa estrutura pública aí, de qualidade, que é a Águas de São Pedro pode proporcionar para um turista. A Precesp vem, sem dúvida nenhuma, a somar com aquilo que a gente pensa, uma força maior. Agora mesmo, o Batuba recebeu investidores da Itália, espanhóis, e vamos receber de Miami um grupo de investidores que querem segurança jurídica e segurança nos negócios que vão investir na nossa região. E as associações, os consórcios, eles são importantíssimos para dar essa segurança para os investidores. A nossa ideia, desde a criação do programa Radical In, era exatamente ter essa aproximação com o turismo do estado de São Paulo. Então, hoje a gente veio aqui, aproveitou essa oportunidade onde tem 70 prefeitos reunidos, prefeitos de instâncias turísticas do estado, para apresentar o programa, a cara do programa, e mais do que isso, apresentar o posicionamento do SBT e a proximidade do SBT interior com este tema turismo, a importância que o SBT dá para o tema turismo, e que pode existir possibilidades de estar apresentando as cidades, suas estruturas turísticas, suas belezas naturais, e tudo isso associado a um esporte que não necessariamente é um esporte radical, é um esporte outdoor, é um programa para a família, e que tem essa intenção de valorizar o turismo, fundamentalmente, nessa primeira temporada, o turismo do estado de São Paulo. O secretário de Estado de Turismo falou da importância do setor para a economia do país, e de como o turismo pode ajudar no desenvolvimento de uma cidade, de um estado e de todo um país. Enquanto a indústria, ela pode crescer, mas ela está robotizada, a agricultura cresce, mas ela está mecanizada, o setor de serviços, como os bancos, crescem, mas informatizados, precisando cada vez menos de mão de obra, no turismo não, não dá para você imaginar um hotel, uma companhia aérea, nenhuma empresa do trade turístico aumentando o seu faturamento, sem aumentar a contratação de mão de obra. Obrigado. Obrigado.